Olá, tudo bem com você? Eu fiz uma pesquisa de preço sobre esse item e eu achei uma oferta muito boa, um preço muito legal na minha opinião sobre esse modelo. Se você quiser, você pode acessar, é o primeiro link da descrição, acessa, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. E se você garantiu o seu, depois volta aqui no canal e conta pra mim o que você tá achando sobre ele, como ele tá sendo pra você, como você tá conseguindo utilizar todas as funções desse modelo. Se você também tiver algum tipo de dúvida, me deixa aqui nos comentários. E eu queria pedir pra galera que acesse aqui o canal, que já possui esse item, pra que comentasse aqui embaixo também tudo o que tá achando sobre ele, a experiência que tá tendo. Isso vai ser muito bacana e a gente como comunidade vai conseguir se ajudar demais, beleza? Então acessem o primeiro link da descrição, confiram a ficha técnica, confiram todos os detalhes, todas as informações. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, me pergunta aqui no canal, a galera com certeza também vai ajudar muito respondendo aqui. Isso vai ser fantástico, pessoal. Esse é um link de referência, foi o preço mais baratinho que eu consegui encontrar pra esse modelo. E eu acho que pode ser muito bacana você conferir, principalmente pra você ter um pouquinho de conhecimento também das ofertas que existem atualmente, não é verdade? Então se você gostou desse vídeo, aproveita pra deixar o seu like. Eu queria convidar você também pra se inscrever aqui no canal, é muito importante que você esteja inscrito. Ative o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo, pra uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha de presente um modelo desse, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também, você ajuda o canal a crescer. E eu agradeço demais toda a participação de vocês, vocês têm fidelizado muito, ajudado muito o canal, pessoal. Vocês são realmente incríveis, cada comentário, cada like, cada inscrição vale muito pra mim. Eu fico extremamente feliz de ter todos vocês aqui e a gente tá se ajudando como comunidade, beleza? Então é isso, acessa o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, olha todos os detalhes. E se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar essa experiência com a gente. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!